Quando a saudade apertar, lembrar que a gente já foi amor exagerado Mas era amor, transas no carro pra saciar o vício Eu desisto de te procurar em cada esquina em que passei Deixei rimas que nunca cantei pra ti Giraçol, vejo o sol, dava pra sentir por todo o corpo Que era amor, tornou dor e o tempo curou Que era amor, tornou dor e o tempo curou